Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na noite da segunda-feira, 17 de outubro, foi lançado o sétimo CD da Feira Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa. O CD foi feito com alunos da escola e, coordenado pela professora Clarice Bueno, se tornou uma das atrações da feira. Essas músicas são construídas aqui com os alunos, junto com a professora Clarice e os professores em sala de aula. As atividades da escola seguem nessa terça-feira. Nós temos uma feira com uma temática também voltada para o meio ambiente, que é uma peça chamada João Giló. Na quarta, a gente tem a Divina Comédia, que é o teatro com bonecos de pau, sem a fala. E à noite, na quarta-feira, nós temos uma palestra com o Daniel Guimarães para os pais. E na quinta-feira, pela manhã, nós temos também o Daniel Guimarães, que vai fazer uma palestra para alunos das séries finais do Ensino Fundamental. À tarde, tem uma contação de história que fica por nossa conta, que os professores. À noite, nós temos As Malditas, que é essa peça que é voltada para os adolescentes, a partir de 16 anos. E na sexta, nós temos uma contação de história com a Eleonora Medeiros, que é para séries iniciais também. Manhã e tarde, e à noite, o show de novos talentos. Já na noite de hoje, um cinema solidário promete encantar a comunidade. A gente busca, desde a primeira sessão de cinema, que foi uma ideia de uma aluna nossa, de trazer essa sessão de cinema solidário para dentro da nossa semana. A gente gosta de promover muito a questão da solidariedade entre as crianças. Então, a gente faz com o ingresso, é uma troca de um quilo de alimento não perecível. O filme vai ser O Pequeno Príncipe, que a gente vai passar aqui na escola, é só trocar pelo um quilo de alimento o ingresso aqui conosco da direção. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.